Gente, esse ano vou começar a correr todos os dias, sim, acho que até vou treinar para uma maratona. Eu acho que vou começar correndo até a geladeira. O apóstolo Paulo escreveu ao seu amigo mais jovem, Timóteo, dizendo O exercício físico é de pouco proveito. Meu pai costumava nos lembrar que o exercício não era a coisa mais importante na vida. Mas pelo menos oferecia um pouco de lucro. Caminhar e outras formas de exercício físico são bons por razões de saúde. Mas encontrei outra razão. Certas disciplinas em nossas vidas, a maneira como comemos, bebemos e nos exercitamos, são uma base para outras disciplinas em nossas vidas. Descobri que a firmeza nas pequenas coisas, como os exercícios, me ajuda a ser mais firme nas disciplinas mais importantes. Coisas como ser moralmente pura. No início de um novo ano, que hábitos você pode formar que estabelecerão uma base para uma vida disciplinada? Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.